Oi, Harriet, você percebeu algo de... diferente em mim hoje? Ah, é claro, você tá com esse colar horrível no pescoço. Ah, Félica, você é muito sem noção. Eu não sou sem noção, eu sou sincera. Então vai ser sincera com outra pessoa. Oh, não posso nem dizer a verdade. Ah, oi, Harriet, você quer brincar de boneca comigo? E eu lá tenho cara de quem brinca com boneca ainda. Ainda mais você, com toda a cidade brincando de boneca. Tá um pouco ridículo. Ah, Harriet, você é muito sem noção. Eu não sou sem noção, eu sou sincera. Então vai ser sincera longe de mim. Ok, velhuzca, pode brincar aí com o seu... bebê. Nossa, a Harriet tá precisando de uma lição. Ah, oi, Harriet, o que você achou do nosso novo estilo? É que a gente pensou, como seria se a gente estivesse trocando a saia? Então, o que você achou? Tá super top, né? Top? Eu só tô vendo duas cafonices. Vocês usando essas coisas já são naturalmente feias, agora uma usando uma da outra já é o fim da picada. Ai, Harriet, você é muito sem noção. Eu não sou sem noção, eu sou só sincera. Então vai ser sincera com alguém que ainda goste de você. Cambada de abusada. Harriet, Harriet, o quê? A gente tá brincando de uma brincadeira que você tem que pular um por cima do outro. Você pode dar nota pros nossos pulos. E lá vai... Então, o que você acha? Hum, zero e dez. Ah, sério? Dez menos dez. Ai, Harriet, por que você tá tão chata? Em primeiro lugar, essa brincadeira é da época da avó. Da minha avó? Segundo, eu não brinco. E terceiro, hoje eu tô sem paciência. Ai, Harriet, você é muito sem noção, sabia? É, eu ouvi isso algumas vezes hoje e eu não estou sendo sem noção, eu estou sendo sincera. Ai, Harriet, Harriet, olha só a minha saia nova. Ela destaca o meu colar, né? Sinceramente, não. Azul e amarelo não combinam de jeito nenhum. E em você que a rosa piorou. Pois todos sabem que as melhores cores são roxo, branco e azul. E por que você tá dando tanta especialidade pra essas cores? Ora, não é óbvio. São as minhas cores favoritas. E todo mundo ama o que eu amo. Bem que um passarinho me contou que hoje você tá muito sem noção. Sem noção é você usando essas porcarias. E eu só estou sendo sincera. Sua bruxa velha. Ah, onde é que você tá indo com tanta pressa, Candace? Ah, é que eu acabei de comprar esse livro novo. Vou ir pra minha casa pra poder ler. Ah, é? Deixa eu ver. Ai, você foi comprar justo esse livro? A protagonista morreu logo na quinta página. Harriet! Eu tava muito acesa pra ler esse livro. Bom, agora não tá mais. Ai, você é muito sem noção. Sem noção é você por ter comprado justo esse livro. Poderia ter comprado, sei lá, um livro de moda, mas não. Ah, você foi escolher justo esse livro. Só estou sendo sincera. Harriet, Harriet, olha só o que eu ganhei. O que é isso? É um troféu ou uma taça de vinho? É um troféu. Eu fiquei em segundo lugar numa competição. Você ficou em segundo lugar? Minha filha, segundo lugar é o primeiro lugar pros perdedores. Ai, aliás, você ficou em segundo lugar em que mesmo? Em corrida de obstáculos. Corrida de obst... Nossa! Isso só prova que a sua prima é mil vezes melhor do que você em tudo. Agora, sempre que você olhar pra esse troféu furreco aí, você vai lembrar o quão sua prima é bem melhor que você. Ai, já chega. Eu não queria falar nada, mas hoje você tá muito, eu sei. Hoje eu tô muito sem noção. E como eu já disse mais de sei lá quantas vezes, você está sendo sincera, minha querida. Harriet, Harriet, olha só o novo penteado que eu fiz. Foi um pouquinho caro de fazer, mas pelo menos ficou bem bonito. Nossa, eu não faria isso nem de graça na minha cabeça. Isso tá horrível. Seu cabelo tá muito feio. Como se o seu não estivesse todo dia. Ai, miga, o que que é isso? Você tá muito sem noção agora. Como se você não estivesse o dia inteiro. E como você mesma disse, só estou sendo sincera. Ai, mas eu não sabia que sinceridade dói tanto, mas dói. Que nem eu olhar pro seu cabelo. Hum, ah, oi meninas. Eu só tava dando uma desfiladinha aqui pra mostrar o meu novo vestido. Ele não é lindo. Lindo? A única coisa que eu tô vendo é um montão de pano velho costurado. Nossa, a última pessoa que eu vi usando isso foi a minha bisavó. Esse troço aí é muito cafona. Parece que você comprou num brechó de 1,99. Ai, essa é a pior escolha de cores que eu já vi. Você fica parecendo uma criancinha mimada usando isso. Você já é feia usando o vestido e agora usando esse trapa aí, meu Deus do céu. Eu não usaria isso nem se me pagasse com uma barra de ouro. Se você entrasse num concurso de vestidos mais feios, os jurados iriam falar que profissional não vale. Ai, menina, vocês estão muito sem noção. Não somos sem noção, somos sinceras. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Tchau, até os próximos vídeos.